Me marco os discípulos, com muito medo estão A vela já rasgada está, o tempo não está bom Senhor acorda, vê Jesus o barco afundar Nós todos vamos afogar, Senhor vem nos salvar Me marco os discípulos, com muito medo estão A vela já rasgada está, o tempo não está bom Senhor acorda, vê Jesus o barco afundar Nós todos vamos afogar, Senhor vem nos salvar Salva, nos salva, vem nos salvar